Agricultores familiares. Alimentando o mundo. Cuidando da terra. Das 570 milhões de propriedades agrícolas no mundo, 500 milhões são administradas por famílias. Elas trabalham em diferentes porções de terras agrícolas do mundo. 83% nas Américas do Norte e Central, 68% na Europa, 85% na Ásia, 62% na África e 18% na América do Sul. Mas a maioria dos agricultores familiares tem menos de 2 hectares e trabalham em cerca de 12% da terra. Apesar do acesso limitado aos recursos, eles sustentam altos níveis de produtividade. E produzem mais de 80% do alimento do mundo. Eles preservam produtos alimentícios tradicionais e contribuem para uma dieta balanceada. Eles protegem a nossa agrobiodiversidade e cuidam de nossos recursos naturais. agricultores familiares são parte da solução. Se políticas apropriadas forem realizadas, eles poderão aumentar sua contribuição de forma sustentável e ajudar a erradicar a pobreza rural. agricultores familiares, alimentando o mundo, cuidando da terra. 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. Apoio Apoio